De biquíni e fio dental, Giovanna Eubank impressiona com o tamanho do seu bumbum. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Em registro recente, a atriz e a apresentadora Giovanna Eubank encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar radiante com biquíni mínimo todo xadrez, esbanjando seu bumbum redondinho para as lentes da câmera em Fernando de Noronha. Faça chuva ou faça sol, Noronha é sempre Noronha, escreveu Giovanna Eubank na legenda da publicação, roubando a cena com a sua famosa cinturinha e coxas grossas, além de encantar com toda sua beleza natural diante do cenário praiano. Nos comentários, choveram elogios para a estrela. O bumbum de milhões da Giovanna Eubank destacou uma fã primeiramente. O corpão da Giovanna Eubank é simplesmente uma obra de arte, disse outra admiradora nos comentários. Sem defeitos, falou mais um dentre várias mensagens positivas para a gata. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Eubank e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!